O menino, o menino, o menino, o menino foi roubar uma morte, o menino, o menino tá fugindo da polícia Aí pulou dentro do Ribeirão, ah, mas ele não contava que a polícia também ia fazer isso Ele foi capturado pela polícia dentro do córrego, sabe onde foi? Em Três Pontas no Sul de Minas Olha lá, o corgão lá, tantão de toroço de cocô passando, mas a polícia entrou lá também Ele tá manhando o tênisinho dele, a polícia tá de butina Esse caso aconteceu em Três Pontas no Sul de Minas, ele teria tentado furtar motos que estavam estacionadas perto de um supermercado A polícia desconfiou quando viu que o menor estava tentando ligar os veículos com uma chave Ao fazer a abordagem ele entrou em contradição e saiu correndo Na fuga ele pulou dentro do córrego, só que aí meu amigo, ele entrou na tubulação de esgoto Mas os policiais não desistiram e foram atrás, eles também entraram no córrego O adolescente ainda agrediu os PMs, mas não teve jeito, ele acabou imobilizado O menor foi detido por furto e lesão corporal Ele e os PMs foram até o pronto atendimento, todos com escoriações Ao ser detido, o rapaz justificou que queria furtar uma moto para conseguir dinheiro para comprar remédios para mães Será? Ele pulou no córrego e a polícia foi atrás Palmas para a polícia militar da cidade de Três Pontas